Música Senhor gente, me entormenta a vossa amor em guisa tal Que tormenta que eu senta, outra não me é bem nem mal Mas a vossa me é mortal Leonoreta, fim roseta, bela sob toda flor Fim roseta, não me meta em tal coita a vossa amor Desque vejo, não desejo, outro senhor se vós não E desejo tão subijo, mataria um leão Oh, senhor do meu coração Leonoreta, fim roseta, bela sob toda flor Fim roseta, não me meta em tal coita a vossa amor Minha aventura e loucura me meteu de vos amar É loucura que me dura que não possa eu quitar Ai, fremosura sem par Leonoreta, fim roseta, bela sob toda flor Fim roseta, não me meta em tal coita a vossa amor Fim roseta, não me meta em tal coita a vossa amor Fim roseta, não me meta em tal coita a vossa amor Fim roseta, não me meta em tal coita a vossa amor Fim roseta, não me meta em tal coita a vossa amor